Ninguém vai destruir a tua casa, ninguém vai matar teus sonhos, Deus é contigo! Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para nos instruir num princípio, para que a gente entenda que o nosso posicionamento diante de Deus não depende de quantas palavras eu escuto durante a minha vida, porque não tem a ver com quantas palavras eu escuto, tem a ver com quantas eu acredito e vivo em cima delas. Então tu pode estar frequentando dez cultos por semana, frequentando dez reuniões por dia, assistindo pregação toda hora. Sabe qual é a parte da Bíblia que vai se cumprir na tua vida? Aquela que você acredita. Porque se você não acredita, não prevalece sobre você. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1 de número 5, nos conta a história de um homem que era comandante do exército da Síria, ele era um homem vitorioso, por intermédio dele Deus dava vitória à Síria, ele ganhava todas as guerras, só que o texto diz, porém, ele era leproso. Permita-me dizer que a lepra era uma enfermidade que não tinha cura, uma vez que eram feridas no corpo, porque não tinha pomada, não tinha remédio, não tinha médico, ninguém podia resolver aquele problema. Então Naman, pela lógica humana, ia ter que conviver o resto da sua vida com aquelas feridas. Só que uma menina, na guerra entre Síria e Israel, que foi levada a cativa de Israel para a Síria, trabalhava lá e falou, eu já ouvi falando várias vezes que lepra não tem cura aqui para vocês, mas se ele pudesse dar uma passadinha lá na minha terra ele ia descobrir que o que para vocês é impossível aqui lá na minha terra o Deus da gente faz acontecer. Gabi, o que você veio dizer aqui hoje? Eu vim dizer que nós estamos em um ambiente onde palavras deixam de ser palavras e viram decretos. Quando tu abre a boca aqui dentro e fala, meu filho vai ser pastor, ele pode estar nas drogas agora. O reino espiritual pegou a palavra, já está assinado e ninguém vai poder invalidar. Qual é a posição que você tem tomado mediante a liberação que tem sido feita neste lugar? Tu é um medroso que alguém libera uma palavra e você diz, é para o fulano. Ou você na hora que a palavra é liberada, tu fala, antes de chegar no chão, vou pegar, não quero nem saber. Quando a menina diz, aqui é impossível, mas lá é possível, ela está dizendo, meu povo não é normal não. A minha gente contraria a medicina. A minha gente contraria os estudos, os estudos de economia. A minha gente, na minha terra, a matemática não é um mais um? Aleluia! Na minha terra, Deus faz virar cento por um. Aleluia! Pelo amor de Deus, se tem algum profeta, tu vai olhar para esse crente e vai falar, tu já entendeu qual é o nível da unção liberada aqui? Fala para ele, então nessa manhã, não se atreva a sair daqui, sem profetizar, que a tua história vai te exatar. Eu vou liberar uma palavra e quem quiser pega. Antes de terminar o ano de 2022, Deus vai virar uma chave sobre todas as áreas da tua vida. Você não vai ficar retido, você não vai ficar caído. Deus destrava você para um novo tempo. Quantas vezes eu indo para a igreja, ia pela rua fazendo orações, criando expectativa pelo que Deus ia fazer no culto, e eu falava, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Quando eu chegava na porta, o vaso dizia, assim diz o Senhor. Tu veio pela rua dizendo isso, isso e isso. Sabe o que Deus está te falando? Esse ambiente é ambiente de milagres. Se tu tivesse o ódio, se tu soubesse o ódio que o inferno sente. Quando foi você levantando da cama, se organizando para vir. Ele diz, eu tenho que travar ela, eu tenho que segurar ele. Porque a hora que você passa da porta para dentro, um anjo te recebe na porta. E todo projeto arquitetado contra a tua semana. Ele diz, caiu, caiu, eu te libero. Tua semana vai ser de bênção. Tua semana vai ser de resposta. Esse lugar não é um lugar qualquer. Estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Aleluia. Ele felete, Deus está abrindo novos tempos para nós nessa manhã. Estou sentindo Jesus aqui. E Ele está abrindo novos tempos. Ah, se Ele pudesse ir lá na minha terra. Ele ia saber que lá, o que é enfermidade para vocês, lá é cura. Aí o rei da Síria, pastora. Quando ouve a menina falando aquilo, acredita tanto naquela garota. Que crédito tem uma cativa? Porque o olhar dela, Maria, é de quem já viveu experiência. A boca dela fala, não como um tino que soa, faz barulho e não faz nada. Cada palavra que sai da boca dela, vai entrando no coração do rei. Porque alguém posicionado no seu lugar, pode estar vivendo um período desfavorável. Mas o que sai da tua boca, move não só a terra, move o céu. Glória. Glória. De quem? Do rei da Síria. E será que é guerra? Deixa eu ler. Estou enviando Namã. Ah, Namã. Ele tem lepra. Lepra. E eu quero que você o cure. Quê? O rei da Síria está doido. Lepra, não tem cura. Começa a rasgar as vestes, fazer vergonha. Porque embora ele seja o rei da terra do milagre, ele não sabe quem ele é. E toda pessoa que pode estar numa posição, pode estar numa posição grande, ter nome de grande. Mas se tu não sabe quem tu é no reino espiritual, tu vai passar vergonha. Porque quando eu entendo o meu lugar, cartas desafiadoras não me desestabilizam. Notícias malditas não me tiram do lugar. O diabo pode falar, vou fazer. Eu digo, não vai nada. Eu sei pro que Deus me chamou. Eu não sei quais foram as palavras que você recebeu contra a tua vida. Mas eu vim dizer pra você que se você souber o teu lugar. Quando o rei de Jael pega a carta. Ele está olhando ao Si pela ótica humana. E ele diz, Mário, é impossível. Aí começa a rasgar as vestes, porque gente que não sabe quem é, pode estar assumindo grandes posições, mas vai passar vergonha. Mas quando o profeta da terra. Alguém fala, ó, o rei está rasgando as vestes. O quê? Por quê? Chegou uma carta aí mandando ele curar uma doença que não tem cura. Aí o profeta vai lá e fala. Tu está rasgando as vestes por quê? Pode mandar ele vir. Porque a Síria hoje vai saber que ainda tem profeta em Israel. Aleluia. Quando ele diz, eu manda vir, ele está dizendo, eu chamo pra mim. Quanto tempo mais a gente vai transferir pros outros? Ah, é fulano, é ciclano. Não, vem, pode vir. Eu vou acabar com a tua família. Tu fala, pode vir. Tu vai ver se não tem mulher de oração aqui dentro. Eu vou matar teu filho. Pode vir. Que tu vai ver se não tem uma mãe ligada aqui dentro. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu me lembro, Elifelete. Que a minha mãe e a gente era nova. O diabo, Mário, estava pensando em armar o plano. A minha mãe já saia pelo meio do quintal. Pode ir saindo. Pode ir saindo. Contra a minha casa, não. Contra a minha família, não. E eu estou aqui pra dizer. Profeta. Se levante. Se levante. Se levante. Ninguém vai destruir a tua casa. Ninguém vai matar teus sonhos. Deus é contigo. Pode vir. Seu isso, seu aquilo. Pode vir. Porque aqui não tem uma mulher covarde, não. Aqui tem uma mulher de oração. Aqui não tem um homem frouxo, não. Aqui tem um homem posicionado. Profetas ligados. Vem a arma do diabo antes dela chegar. Espera aí que eu vou liberar uma palavra. Você não vai ser pego de surpresa. Você não vai ser pego desprevenido. Você vai ver a armadilha antes de ser pronta. Você vai ver a serpente dos ovos. Deus vai antecipar o milagre pra você. Meu Deus. Eu prometi que hoje de manhã eu ia ser bem calma. Estou com vontade de sair correndo aqui. Porque Deus está gritando no meu ouvido. Antes da guerra chegar eu envio o livramento. Eu me antecedo aos ataques do teu adversário. E a raiva dele e de você é que toda semana ele promete que vai acabar contigo. Mas todo domingo ele te vê de pé. De pé, de pé, de pé. Tu não vai mais ser a murmuradora da família. Tu não vai mais ser a murmuradora da família. Tu não vai mais ser a medrosa da casa. Tu não vai mais ser o medroso da empresa, não. Tu vai assumir teu lugar. Tu viu o testemunho sendo contado? Enquanto eu estava ouvindo o Mário, eu falei, eita Deus. Porque o pastor lá da Lagoinha, Zona Sul, falou, não aceita qualquer decreto. Quando eu vi a criança entubada, eu falei, meu Deus, como é que foi o final dessa história? Será que é o mesmo filho? Ou será que é outro filho? Porque pela ótica humana, parecia que a história ia ser de derrota. Mas aí ela trouxe a criança aqui hoje para mostrar para a gente que se o inferno se levanta do lado, Deus envia livramento do outro. Ó, adivinha. Ela vem na mão. Cheio de ouro, cheio de prata. Bonito, arrumado. Porque ele pensa, eu sou importante. Então meu ouro vai seduzir o profeta. Tem gente achando que profetas se vendem por ouro e prata. Que um profeta recebeu, dinheiro nenhum na terra compra. Ô, Jesus. E quando tenta se vender, passa vergonha igual o balaão. Amaldiçoa eles. Aí ele diz, tô tentando, tô tentando. Mas ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Namã com ouro, com prata, ele diz. Ele vai vir, vai colocar a mão na minha cabeça. Vai falar que ela abaixou, igual a Gabriela. Vai rodar. E eu vou ser curado. E aí eles, eu lá de dentro, falam. Vai lá e avisa pra Namã. Se ele tá esperando um show, ele não vai ter. Mas fala que eu mandei ele no Jordão se lavar sete vezes. Aí chega alguém e fala. Oi, seu Namã. Livramento, hein, amigo. Obrigada, Jesus. Tava na ponta. Quando for assim, vocês ficam atentos pra não passar vergonha. Seu Namã, o profeta mandou dizer que é pro senhor mergulhar sete vezes no rio Jordão. Jordão cheio de banco de areia. A água meio turva. Aí Namã, na soberba dele, diz. O quê? É, eu, o Namã, o top. Vou mergulhar nesse rio. Habana e Farpá limpa os rios da Síria. São muito melhores do que o Jordão. Namã, quer um conselho? Tu pode não ter gostado do profeta e tu... O profeta pode não ter o dinheiro que tu tem. Mas ele também não tem a doença que você tem, não. Se quer um milagre que saiu da boca dele, vai rápido. E não deixa o ego roubar a tua oportunidade de viver essa nova história. Porque às vezes por vaidade e por ego, a gente não permite que Deus nos leve por caminhos que a gente não achou que deveria andar. Não foi isso que eu sonhei pra minha vida? Dentro do plano que eu fiz, não era desse jeito que eu queria? Quem disse que Deus está existindo pra superar as tuas expectativas? O Espírito Santo se move em você, não porque Ele quer se realizar em você, mas porque Ele quer te fazer realizado nele. Deus já é realizado, filho. Deus não precisa que tu ande no caminho dEle pra Ele ser realizado. Ele já é Deus. Quando Ele diz, vai lá, Ele quer te realizar nele. Aí alguém fala, Namã, se fosse coisa grande, você não ia fazer? Então é uma coisa tão pequena, faz. Alguém está do teu lado com cara de profeta e fala pra ele, eu vou ser teu amigo aqui hoje. Não, 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 fala, eu vou ser teu amigo aqui hoje. Diga, eu não sei qual é o nível do Jordão que você está fugindo de entrar. Fala pra ele, mas em nome de Jesus, eu libero uma palavra. Não perca mais tempo. Entra logo nesse Jordão. Mergulha logo nessas águas. Sai do raso, vai pro profundo. Para de atrasar o que Deus quer fazer. Eu vim ser tua amiga hoje. Entra, entra no Jordão, entra. Sem medo, sem vergonha. Vai, vai. Amém. 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 Amém.